Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse é bem, cê pega e vai, e não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse é bem, cê pega e vai, e não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa